Galera, essa é a 25 de março, ou acessa a 25 de março aqui a nossa direita, a nossa esquerda, a Vida Press Maia, que segue sentido a marginal do Rio Tietê, Zona Norte, e aqui a direita nós já estamos no trânsito, olha, pra acessar a rua 25 de março. Olha como o trânsito tá fluindo pra lá, e olha aqui, ó, esse acessa pra quem vem, grave de 3 de maio, saiu do túnel Anhangabaú, olha, essa é a rua Carlos Souza Nazaré, vamos no trânsito, né, vamos comigo. É isso aí, ó, estamos aqui na Carlos Souza Nazaré, aqui em cima é o viaduto da rua Franja Abreu, o shop 25, a nossa esquerda aqui, ó, a nossa esquerda aqui é o shop 25 de março, aqui vamos por essa aqui, a rua Carlos Souza Nazaré, vamos cruzar aqui a 25, é complicado, galera, e essa é a região de muita gente, aqui é complicado, vamos cruzando a 25 aqui, conseguimos cruzar, vamos entrar ali à direita na Barão Duplá. A 25 tem seus prédios coloniais, tá vendo? Prédios antigos, quem anda por baixo aqui do, na rua não percebe a vastidão, a logística que é aqui é a região. Essa é a rua Carlos Souza Nazaré. A Carlos Souza Nazaré que termina exatamente ali na rua Sandro Queiroz. À direita nós entramos aqui na na Barão Duplá. Aqui o mercado Kijô Yamato está sendo reformado. E aqui já estamos na Barão Duplá. Aqui à frente o shopping Exevidro, o shopping Oriental, o preto, o shopping Galeria Pajé. E aqui vamos por essa. Barão Duplá hoje 4 de junho. Olha a situação na rua. É isso aí, nós direito do shopping Oriental. A entrada do shopping Oriental. Muita gente aqui. Aqui esse em preto é o Pajé. E aqui estamos na rua Barão de Duplá. Olha gente, é muito movimentado essa região aqui. Tá bem complicado aqui para se andar. Aqui nós estamos chegando na rua Afonso Quellarquian. Vamos dobrar direito. É isso aí. A Barão Duplá que segue em frente. Nós vamos dobrar aqui à direita que nós temos que pegar a mercadoria de um cliente ali à direita. Galera, é muito complicado. A rua extensa de pessoas. Aqui as vagas de moto. Na verdade é vaga de carro, né? Aqui à direita a Galeria Pajé. Essa é a rua. Chama a rua Afonso Quellarquian. Os camelôs aqui na rua. Aqui nós vamos entrar à esquerda na rua Abt-Chain. A entrega nossa está aqui à nossa esquerda na Abt-Chain. Essa é a Abt-Chain. Esse paredão amarelo é o Amarinhos Fernandes. E é isso aí. Já estamos no no ponto de chegada. A gente já mercadoria. É isso aí. Chegamos. Chegamos. Chegamos.